não troque o teu propósito eterno por propostas temporárias muitos tem seguido Jesus pela sensação muitos tem seguido Jesus para sentir o arrepio para sentir aquela emoção quando canta aquele louvor mas deixa eu te dizer, evangelho é muito mais do que isso evangelho é mais do que sentir o arrepio evangelho é mais do que sentir uma sensação evangelho é um convite de Deus a viver uma renúncia o evangelho é um convite de Deus para ser perseguida o evangelho de Deus é um convite do céu para ter pessoas que não vão gostar de você por aquilo que você carrega deixa eu te dizer uma coisa vão te odiar e vão te amar pelo mesmo motivo por ser quem você é não espere agradar todo mundo porque quem anda no verdadeiro evangelho que carrega a cruz que nega a si mesmo vai passar por provação sim esse é o meu evangelho um evangelho que passa por provação sim mas ainda que eu entre na fornalha eu sei que o quarto homem está comigo dentro do fogo o fogo não te queimará as águas não te submergirão porque eu sou teu Deus e vão olhar para você e vão ver que você tem um Deus que ama os improváveis que ama pegar os que não são para confundir os que são os pequenos para confundir os grandes você é essa mulher você é esse homem eu sou uma improvável sabe o evangelho não é um lugar para se encontrar muitas pessoas dizem ai eu estou no psicólogo eu estou sofrendo depressão e eu vim para Jesus para me encontrar ei esse não é um lugar para você se encontrar a Bíblia diz aquele que quer ganhar a vida eterna perde-la esse aqui é um lugar para você se perder e não para você ganhar aqui é um lugar para você conhecer mais de Deus e isso exigirá renúncias sabe qual é o problema de usar o evangelho como um lugar para ganhar você ganha a bênção e sabe o que você faz depois você segue o seu caminho segue o seu rumo porque você já tem o que você quer mas aqueles que amam Jesus por Jesus aqueles que amam Jesus por aquilo que ele é não por aquilo que ele faz aqueles que amam Jesus pela sua face e não pelas suas mãos ah, esses vão entender o que é perder mas para ganhar algo que é muito maior muito maior que é a vida eterna não troque o teu propósito eterno por propostas temporárias e o versículo 25 diz e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia você já parou para pensar como estava a identidade dessa mulher? você já parou para pensar como ela sentia vergonha? ela não podia entrar numa igreja ela não podia ter uma vida normal quem gostou de ficar preso em casa nessa quarentena? difícil, né? tem pessoas que ficaram anos estão aí um ano, dois anos sem ver seus pais é difícil imagina viver isolada 12 anos 12 anos com a sua identidade ferida mas eu vim aqui te dizer algo a tua identidade ferida não pode ser desculpa para a tua falta de posicionamento a tua identidade ferida não pode ser desculpas para que você não se posicione hoje como o Senhor deseja que você se posicione eu creio que essa noite jovens meninas rapazes vão sair daqui com a decisão de se posicionar na presença de Deus como nunca antes tomou sabe por quê? por mais que o pastor Mica chame para conversar esse posicionamento ninguém pode tomar por você essa decisão ninguém pode tomar por você essa decisão só você pode tomar essa decisão de dizer Deus eu não quero mais viver desse jeito eu não quero ser mais essa pessoa que vou com a manada eu deixo a vida me levar eu deixo as pessoas dizerem como eu tenho que me vestir como eu tenho que ser não você vai ser uma mulher posicionada na tua escola na tua faculdade quando eu entendi isso foi como uma chave na minha vida eu sei que hoje você está me vendo aqui nesse púlpito mas deixa eu te dizer sabe onde eu comecei a pregar? eu não tinha um microfone na mão eu não tinha um púlpito mas eu morava num bairro chamado Bangu no Rio de Janeiro e eu estudava no centro do Rio era em torno de uma hora e meia de viagem eu saia cinco horas da manhã eu pegava o meu violão sabia tocar apenas uma música eu pegava o meu violão colocava nas costas pegava o ônibus chegava no centro da cidade ia para o meu estágio deixava o violão escondido no lugar e à noite eu pegava o meu violão e ia para a faculdade eu chegava numa faculdade de direito com um violão na mão não era faculdade de música não e ali eu esperava dar o horário do intervalo e eu tirava aquela capa daquele violão e eu dizia ei moça deixa eu cantar um louvor para você ei amiga eu quero cantar essa música para você e ali vidas foram se rendendo vidas foram sendo alcançadas porque você tem que florescer aonde Deus te plantou não espere o microfone chegar na tua mão para você começar o teu chamado usa a tua internet como a tua plataforma usa a tua faculdade como a tua plataforma usa o teu whatsapp como a tua plataforma usa o lugar onde Deus te colocou para você fluir na presença dele e eu me lembro que na faculdade uma vez eu fui parada por um menino e ele falou assim Jane você não vai para uma balada como assim as pessoas não vão entender o teu posicionamento porque não vai ser difícil não ir para uma balada porque quando você tem um prazer na lei do Senhor você não consegue ter prazer em outro lugar inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações e quando você tem um prazer na lei do Senhor você não consegue ter prazer em outro lugar a Bíblia diz que aquele que medita na palavra dia e noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação certa e tudo o que faz tudo o que faz é bem sucedido assim será na tua vida jovem assim será na tua história e quando eu estava sentada ali o Espírito Santo falou você lembra? quando você é adolescente você buscava Deus naquele quarto você lembra o quanto você chorava e dizia Deus eu quero viver pra tua glória as minhas promessas estão se cumprindo na sua história deixa eu te dizer Deus ouve a oração silenciosa que você faz no teu quarto talvez você está aqui e você diga Deus eu sonho tanto ter uma família Deus eu sonho tanto viver pra tua obra Deus existem dores que eu carrego dentro de mim que ninguém sabe mas deixa eu te dizer Deus escuta a sua oração silenciosa aleluia Deus escuta a tua oração e se você ter prazer neste lugar se você ter prazer na presença de Deus você verá que Ele vai te colocar no patamar da sociedade se necessário for porque o seu coração não está na riqueza desse mundo o seu coração não está nas coisas dessa vida porque tudo que você quer é a presença dEle e como David disse eu não tenho nenhum outro bem além de ti aleluia e o versículo 26 diz que ela padeceu nas mãos dos médicos e em vez de melhorar ela piorava ela investiu todos os seus recursos talvez você esteja aqui e você tenha buscado conselhos onde não deveria talvez você entregou seu coração a relacionamentos a um namorado a uma amiga que você não deveria entregar e eu quero dizer algo de Deus pra você hoje tudo que o diabo quer é que você entregue o seu coração pra pessoa errada tudo que o diabo quer é que você entregue o seu coração pra pessoas em vez de entregar o seu coração pro Espírito Santo tudo que o inimigo quer é que você entregue a sua esperança em pessoas e não coloque a sua esperança de um amanhã melhor no Espírito Santo ela depositou tudo que ela tinha ela depositou os seus recursos ela depositou quantos de nós já entregou seu coração a quem não deveria quantos entregou seu coração a amizade talvez você diga não, isso nunca aconteceu comigo então antes de você estabelecer uma aliança antes de você buscar um conselho vá pra presença de Deus porque alguém tem um conselho pra te dar mas ele tem a solução pra te dar alguém tem uma resposta pra te dar mas ele é aquele que entra em cena e resolve tudo aquilo que você não pode resolver ele é aquele que fala quando você não pode falar ele é aquele que vai aonde você não pode ir é ele que entra no coração quando você não pode entrar e hoje talvez você diga ah eu tô sofrendo por causa de algo que eu vivi por ter entregado meu coração a quem não deveria você tem uma pessoa que mais sofreu por ter entregado seu coração a quem não deveria sou eu sabe o que que acontece a gente não ora antes de namorar e depois a gente quer orar pra Deus pra ele consertar aquilo que a gente não orou antes pra saber se era a direção dele ela entregou tudo o que ela tinha ela entregou o que ela tinha de mais precioso sua riqueza tudo e sabe que ela teve de volta nada quantas vezes a gente se sente assim pare de achar que é uma amiga que vai mudar sua história para de achar que o namorado é a solução da sua vida eu vim aqui te dizer que o verdadeiro evangelho é aquele que diz Jesus é suficiente você não precisa de um namorado pra suprir a sua carência você não precisa de uma amiga pra suprir a sua carência você precisa da presença dele pra suprir aquilo que a tua alma grita pare de entregar pra pessoas aquilo que você precisa entregar pra Deus entrega o seu coração tão enganoso é o coração do homem e aqui eu gostaria de perguntar como é que está a sua vida com Deus como é que está a sua caminhada com Ele fecha seus olhos nesse momento fecha seus olhos nesse momento hoje o Espírito Santo te convida filha eu quero te levar mais fundo filho eu tenho águas profundas pra te levar ah a minha palavra pode entrar onde a medicina não entra a minha palavra pode entrar onde o teu psicólogo não tem dado jeito deixe o Espírito Santo te visitar como é que está a sua leitura bíblica como é que está o seu amor e a sua entrega por Jesus não é só sobre ir a um culto mas é sobre amá-lo de todo o coração talvez você tenha chegado aqui e a frieza se instalou no teu coração mas hoje Deus te convida ei filho abre a Bíblia que eu quero falar com você ei filha entra na minha presença que eu quero me revelar a você eu sou o Deus que me revelo eu sou o mesmo ontem hoje eternamente aleluia amém glória a Deus e ali no versículo 27 e 28 quando ela ouviu falar de Jesus ela estabeleceu um plano ela chegou por trás dele tocou nas suas vestes e ela disse se eu tão somente tocar eu serei curada deixa eu te dizer essa mulher estabeleceu um plano pra chegar até Jesus e quando eu te pergunto como está a sua vida com Deus você precisa ter um plano eu me lembro que na minha juventude eu tinha um líder de jovens que eu vou te dizer um líder de jovens faz toda a diferença na vida de um jovem e glória a Deus porque vocês têm um líder que ama Jesus e eu me lembro que ele chegou pra mim e falou assim e aí está conseguindo ler a Bíblia? está conseguindo ter seu tempo com Deus? e eu disse ah não estou estudando muito faculdade nem estava na faculdade escola prova aí ele disse o que você faz na madrugada? eu falei eu durmo o que diz lá no salmo 63 de madrugada Deus eu te buscarei porque quem quer Deus não dá desculpas e essa mulher ela estabeleceu ela traçou um plano pra chegar até Jesus se você quer ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida se você quer viver pra glória dele estabeleça um plano eu vou acordar mais cedo ou eu vou dormir mais tarde mas eu não vou abrir mão de ter uma hora na presença de Deus estabeleça um plano por quê? porque só estabelece um plano quem tomou uma decisão essa mulher ela tomou um posicionamento e deixa eu te dizer você vai pra academia você você simplesmente dizer ah eu vou ser fitness resolve alguma coisa? não você precisa levantar aí não é verdade? deixa eu te dizer é necessário você levantar e dizer Senhor eu vou te buscar como eu nunca te busquei eu quero mais da tua presença porque antes dela estabelecer um plano ela tomou uma decisão você pode nutricionista você pode chamar um personal trainer você pode chamar tudo mas se você não tomar a decisão de ir malhar de fazer dieta você não vai sair do lugar que você está vocês estão comigo? estão entendendo? é necessário tomar uma decisão é necessário tomar um posicionamento e posicionamento é antes de tudo uma decisão e essa mulher ela tomou uma decisão e ela declarou assim eu tão somente tocar nas vestes deixa eu te dizer essa mulher foi coerente aquilo que você fala tem que ser coerente com aquilo que você faz e aquilo que você faz tem que ser coerente com aquilo que você pensa e coerência aponta para a integridade Deus Ele te quer inteiro integridade é inteiro Deus Ele não te quer pela metade Ele te quer por completo Ele não quer o sábado à noite Ele quer a sua vida na rede social Ele quer a sua vida quando você sai da igreja Ele quer a sua vida com os seus pais o seu dia a dia as suas conversas os seus grupos Ele quer tudo seu é tchau